Mais um Três Lagoense, mais um morador de Três Lagos, morreu neste final de semana em um acidente que aconteceu na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem ali na Baixada do Jardim Alvorada. O Flávio Veras acompanhou e traz as informações pra gente desse acidente de trânsito. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela TVC e também pela Rádio Cultura FM. Aconteceu mais uma vez, Ana, um acidente com um motociclista que acabou vitimando fatalmente esse motociclista, esses casos acontecem corriqueiramente aqui em Três Lagos. Pra falar um pouco sobre essa ocorrência, a gente vai falar com o comandante que estava nesse final de semana, que é o Tenente Renato. Tenente, me fala um pouco o que aconteceu, como que chegou a ocorrência pra vocês e como que desencadeou na morte desse rapaz. Recebemos aqui uma ligação no 90, no Copom, que havia um acidente de trânsito. O motociclista havia colidido em um poste na Baixada do Alvorada, na Avenida Capitão Lito Mancini 2875, ali conhecido mais como a Baixada do Alvorada. Quando nós deslocamos a nossa viatura do pelotão de trânsito até o local pra atendimento, já havia uma viatura do SAMU realizando os procedimentos, tentando reanimar a vítima, o condutor lá, o motociclista. O motociclista teve uma fratura exposta e um traumatismo craniano. É um masculino de 25 anos. Na verdade, ele havia colidido num portão. Chegou à roda da motocicleta, o MT-09, chegou a partir-se ao meio. E, em razão desse acidente aí, ele veio a óbito no próprio local. A nossa viatura realizou o boletim de ocorrência e o que ocorre mais aqui na cidade, muitas vezes, o que é imprudência. Pelo dano ali do veículo, o motociclista estava numa velocidade, pelo dano ali, bem acima do limite da via. E, infelizmente, a gente teve mais uma situação dessa, mais uma vítima fatal no trânsito. Apesar dos nossos esforços quanto à prevenção, à educação do trânsito. O senhor até adiantou pra gente que acontece isso corriqueiramente aqui em Três Aguascoa, que é a orientação para os motociclistas e também para os motociclistas, porque, muitas vezes, eles também são os causadores desse tipo de acidente. De fato, é imprudência? Por que acontece esse alto número de acidentes aqui em Três Aguascoa? E qual que é a orientação para os motociclistas e também para os motoristas? A questão nossa aqui que nós temos muito na cidade é o quê? São acidentes de trânsito. Não diria nem a questão de vítimas fatais, né? Na maioria dos acidentes. Só que nós temos o problema do quê? Da imprudência, da negligência com o trânsito. A dificuldade em o condutor, em o usuário da via, respeitar a sinalização. A maioria dos nossos acidentes se dão em razão do quê? De não respeitar seja a velocidade da via, seja uma placa de parada obrigatória. Então, esses são os motivos principais dos acidentes que ocorrem diuturamente aqui na cidade de Três Lagoas. Tá certo, tenente. Ana, diariamente a gente noticia esse tipo de situação aqui em Três Laguas, principalmente acidente. Às vezes acontece vítima fatal. Então, os motociclistas, como orientam o tenente, têm que ter mais atenção. Os motoristas também têm que ter mais atenção. E, fatalmente, é a imprudência que ocorre muitos acidentes aqui em Três Laguas. A polícia militar tenta orientar, tenta passar essa visão educativa. No entanto, a gente vê que corriqueiramente acontece esse tipo de acidente. Eu volto com você aos estúdios, com essa triste notícia, infelizmente.